O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou novos dados sobre o desemprego no país. O índice chegou ao menor valor para o período desde 2014. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 7,9% no trimestre entre maio e julho, o menor índice para o período desde 2014, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O desemprego caiu 0,6 ponto percentual em relação ao trimestre entre fevereiro e abril, quando registrou 8,5%. O indicador reduziu ainda em 1,2 ponto percentual em relação ao mesmo período de 2022, quando alcançou 9,1%. O número total de desempregados chegou a 8,5 milhões de pessoas no trimestre, 573 mil a menos do que nos três meses anteriores, e menos 1,3 milhão em um ano. Apesar disso, a taxa de informalidade atingiu 39,1% dos trabalhadores, equivalente a 38,9 milhões de pessoas.